Pegue-lhe peia, o leão botou o Fluzinho na roda. O que houve com o Flu? Eu não sei não, mas eu só sei que levou uma peia danada. Fluzinho tava jogando amarrado, era? Na frente de um leão brabo tá sujeito a todo. Agora o Fortaleza desembestam. Não sei, só sei que foi assim. E ainda saiu barato. Pelos gols perdidos do Fortaleza no jogo, era pra ter sido uns 15. E do jeito que o leão vinha com gosto de gás, o primeiro gol já tava desenhado. Fábio arrotou. E Galhardo manda pra dentro. É o início de la peia. E tem um tal de Moisés no tricolor de aço que o cabo é frechado. Foi-se embora na velocidade 5 do Creu e botou debaixo das saias de Fábio. Fecha as pernas, meu goleiro. E por pouco não saiu o terceiro nesse lance, mas Fábio como um bode. Rapaz, o que diabo tava acontecendo com o Fluminense? Deu uma dor de barriga geral, foi? Não é isso, mas depois acordaram pra cuspir e fizeram um com o Alain. É, porque já tava ficando feio. E Moisés acordou virado pra lua mesmo, recebeu outra bola retada daquelas e manda pra dentro. 3x1. Não sei você, João, mas eu ganhei uma grana com esse jogão. E tu acha que eu ia comer mosca? Claro que eu fiz uma fezinha. Ixi, por isso que tá fedendo. Identificou. Na 1xbet você ganha até 1.200 conto de bônus. E não sou eu que tô dizendo não, são as placas no campo. Pois é. Coloque o nosso código top que você dobra o seu primeiro depósito. Pois se aveste logo e venha pra 1xbet. Link na descrição. Agora não pensa que o Fluzinho se entregou, não. Kennedy diminui, 3x2. Mas o Flu tava igual a Golfinho. Aparecia, fazia uma graça, depois caía de novo. E o Leão aumenta o massacre com Hércules. Então a porrada foi grande, que o homem é forte. E Ganso achou pouca lapada nos peitos e entregou o munguzá pro Fortaleza. E Guilherme saiu na velocidade 5 do Creu. Mas ele fez uma lezeira grande. Ai, Feliz. A sorte dele é que a cipuada já tava sacramentada e nem precisou. Pois é. E o Flu volta pro Rio cambaleando mais do que beba em ladeira, voltando pra casa às 5 da manhã. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a fuleiragem da Péa do Goiás em cima do Corinthians. Ficou top demais. Clique aí. Clique aí.